Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim Que a própria morte transforme em vida Abraço eterno de Deus em mim Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim Que a própria morte transforme em vida Abraço eterno de Deus em mim Em mim as correntes das grandes águas Conseguirão apagar esse amor Pois suas chamas são fogo ardente Mais do que a morte tão forte se amou De abraço esmagante De agência torturante De noite e luz é feito esse amor De dor incomparável Consolo inestimável De vida em cruz De vida em cruz é feito esse amor E as correntes das grandes águas Conseguirão apagar esse amor Pois suas chamas são fogo ardente Mais do que a morte tão forte se amou De amor Oi gente, nós estamos aqui mais uma vez em família Esperamos que vocês tenham gostado muito do vídeo desta vez Deixe seu like, se inscreva no canal Um grande beijo e fui! Eu adoro botar a mãozinha ali, né? Para fechar a câmera Fichinho 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 Obrigado.